Oi, tudo bom? Tudo bem? Esse vídeo aqui hoje é um vídeo para responder a muitas perguntas do pessoal que está me acompanhando, o pessoal que pede para eu mostrar minhas kitnets. Então, eu vou fazer isso, vou mostrar uma das minhas kitnets. Eu estou completamente lotado, 48 apartamentos, né? E o meu projeto novo, ele está bombando, estou trabalhando em AirBnB. Aqui no meu fundo, aqui, ó, é um escritório que eu montei uns anos atrás, uns oito anos atrás, porque eu decidi fazer minha administração pessoalmente, eu estava usando parcerias com pessoas, usando o escritório delas e tal. E aí eu descobri que quando eu estivesse do lado das minhas kitnets, eu poderia fazer uma gestão melhor. Então, eu trouxe esse escritório, construí esse escritório, funcionou bastante bem, foi bem legal. Mas eu, quando construí esse escritório, eu já deixei ele na posição de ser uma kitnet no futuro. Durante muito tempo, aqui foi a recepção da nossa pousada, porque a gente usou a estratégia de ser pousada por um tempo também. E depois disso, depois de um ano, essa experiência da pousada, ela deu uma minguada. Embora a gente estivesse com uma nota muito alta, a gente é um pouco afastado da cidade. E o perfil das pessoas interessadas em pousada mudou, né? Porque era um turismo de negócios. As pessoas vinham de segunda a sexta para trabalhar na cidade. E, de repente, começou a chegar turista de sábado e domingo, pedindo piscina, playground, mesa de bilhar, cavalo, bicicleta. E eram poucas pessoas, a gente ficava parado, preso. Então, eu vi, avaliei, pedi um amigo meu, que é especialista em finanças, e ele pegou e fez a avaliação. Falei, você ganha a mesma coisa com pousada alugando por ano, só que não tem negócio de rouparia, funcionário, funcionário que falta, camareira, foguista, TV a cabo, internet de qualidade, um monte de coisa que você tem que agregar para manter a ocupação. E como kitnet alugada por mês, por R$600, R$580, R$600, R$700, a gente recebe limpo esse dinheiro, mas fica um ano sem se preocupar com aquele apartamento. Aqui, o morador chegando, ele mesmo abriu a porta do condomínio. Era motor elétrico, o pessoal me perguntava, você coloca motor no portão? Não, eu coloquei, tinha que dar controle remoto para todo mundo, e um que esquecia botava no manual, aí já viu, né? Ficava complicado, porque ele colocava, ia lá, virava a chavinha, botava no manual, e aí o outro vinha, não estava funcionando, olha lá, tranquilo, ó. Ele vai caminhando, né? Ele mesmo fecha o portão, e aí a gente deixa muito essa orientação para a segurança deles, que ninguém esqueça o portão, a gente tem câmeras, a gente marca em cima. Está notando que a gente está melhorando as coisas aí? Sim, está melhorando, está dando uma reformada. Ah, a gente faz manutenção, né? Para ficar legal. Precisa cuidar. Falou, velho. Não é porque está lotado que a gente não pinta os muros, que a gente não cuida do paisagismo, está vendo? Não é porque está lotado que a gente deixa cair a qualidade. E, como você vê aqui, está tudo lotado, mas olha o estacionamento como está vazio, está vendo? Um dos carros é nosso, de serviço, e os outros são os moradores, porque o perfil do nosso morador é o perfil de quem trabalha o dia todo, não vai ficar em casa, isso reduz muito o desgaste do imóvel, o morador só chega para dormir mesmo. Então, esse apartamento aqui está alugado, você vê que a porta dele é uma porta comercial, mas ele já foi feito com cozinha e tudo. E esse conjunto aqui, o 10, o apartamento 9, eles são réplicas do meu apartamento do Rio de Janeiro, porque quando eu comprei no Rio de Janeiro, eu fui ver depois que eu comprei que o pé direito era de 10 metros de altura. E aí eu fiz as réplicas, né? Esse é, todos os apartamentos, os dois apartamentos que estão vagos, eles estão alugados já, e os futuros moradores estão esperando para entrar. Então, quando esse aqui, por exemplo, que vagou, eu não vou mostrar muito, ele ficou alugado muito tempo, e os dois apartamentos ficaram alugados muito tempo, eles estão, na minha compreensão, de 5 anos atrás, do que era um apartamento de locação. Hoje, é totalmente diferente, mas a gente entra aqui, vamos dar uma olhada, está sem luz, porque estamos fazendo a manutenção, e aí, o que você descobriu aí, né? Que a parte elétrica que a gente fez na época aí, né, Everton, estava bem zoada, né? Isso. O que está precisando fazer aí? Precisando dar uns reajustes aí. Os reajustes. Trocar a fiação, vou ter que descer comprar disjuntor. Então, a gente vai fazendo a revisão, ó. Isso aqui é uma coisa que eu estou evitando, forro de PVC, que é o equipamento dele aqui, ó. Você pode perceber, por exemplo, essa geladeira aqui, ela é uma geladeira antiga, está toda arranhadinha. Isso aqui a gente faz o quê? A gente pega uma tinta óleo, dá uma guaribada. Acabei de perceber um prejuízo aqui. O morador deu um problema nessa cadeira aqui, ó. Eu não vou nem cobrar dele essa cadeira, porque ela já não era nova. Está quebrada em dois pontos, né? A gente usou, na época, eu achei legal esse material aqui, essas coisas de vime, não gosto mais. E aqui era a minha área de serviço. Está meio escuro, porque nós estamos sem luz. Era uma área de serviço, como ninguém estava querendo a área de serviço, a gente improvisou uma cozinha. Então, o que acontece? Se não tivesse alugado esse apartamento hoje, eu iria lá fazer o quê? Fazer o gabinete aqui. Esse piso foi um piso de área de serviço, um piso barato, de talvez R$8,00, R$9,00 na época. Hoje, eu odeio isso, né? Como aqui essa área de serviço, ela passou a ser cozinha, isso aqui está desnecessário, ó. Essa porta de janela, e essa porta de blindex. e eu estou tirando aos poucos. Aí, eu ponho uma bancadinha aqui. E esse apartamento, ele era para ter mezanino só até a metade. Só quatro dos dez apartamentos que eu tenho com pé direito alto, de quatro metros, eu fiz inteir isso. Então, você olha, toda essa área aqui, ela é a área de cima do apartamento. Então, na verdade, aqui são duas kitnets, se você for pensar bem. Eu vou chegar aqui na frente, você vai perceber o tamanho desse apartamento. Ele tem mais de 40 metros. Ele tem essa área de sala, tem um espaço para a mesa, depois a gente reorganiza, e a cozinha. E ali o banheiro. Então, você sobe a escada e aí você tem um espaço lá de cima. Então, toda essa parte da escada, eu usei metalon e usei umas barras de ferro que um amigo vendia que ele era sucateiro. E ele, aqui perto, ele tinha umas barras de ferro que ele retirou de uma indústria e eu usei essas barras para fazer as vigas do mezanino. Esse apartamento, agora que eu estou lembrando dele, na época que a gente foi pousado, a gente foi pousado porque existia uma demanda muito grande na cidade para equipes de trabalho. Eu cheguei a hospedar até oito trabalhadores, três em camas embaixo e cinco aqui em cima. E da pintura que tinha, ficou ainda uma lembrança. A gente pintou, olha só que interessante, eu fui na Leroy Merlin comprar papel de parede e o rapaz que vendia papel de parede, quando soube da minha necessidade, falou o seguinte, olha, você não põe papel de parede, porque em hotel as pessoas arrancam para mostrar em casa, olha só que é papel de parede bonita, eles vão tirando picotinhos. O rapaz veio no domingo pela motocicleta dele, veio aqui, olha, coloca esse tomate seco, é uma tinta mais cara, mas olha quantos anos ela está aqui, o pessoal sobe, apoia a mão aqui, praticamente não aparece a marca da gordura das mãos das pessoas. Olha aí, eu comprei esse quadrinho, aqui, pasme, é o closet e esse closet tinha uma cama aí dentro, e se acredita, o pessoal das equipes de trabalho disputava poder dormir no closet e fechar a porta, como se fosse uma suítezinha, tá vendo? Muito simples, a gente fez essa portinha de fechar, então o que é o quarto, olha o tamanho do quarto, a cama não está na posição correta, a gente não mostra o apartamento assim, e aquele detalhe do papel de parede é para a cama ficar no meio daqueles dois quadrinhos que a minha esposa fez, ela começou a aprender a fazer e ela fez os quadrinhos com o próprio tecido que a gente colocou na parede, com o próprio papel de parede, então você tem um espaço grande de cama aqui e aqui dá para colocar uma mesa de estudos, eu na época coloquei carpete porque me foi aconselhado como a melhor coisa, hoje, como existe uma movimentação aqui por conta dessas peças de ferro, eu colocaria emborrachado, bonito, imitando madeira e tudo, só que é aquilo que acontece, esse apartamento vagou, a pessoa que reservou está esperando para entrar, então a gente faz uma melhoria ou outra e aluga, então, quando é que eu faço outras melhorias? Quando o apartamento vaga e aí ele recebe duas visitas e não alugou, eu já recebo um sinal de que precisa mudar alguma coisa, e a gente está mudando bastante coisa mesmo, a gente está fazendo muitas mudanças nos apartamentos, estou trabalhando muito com gesso, porque dá para colocar iluminação embutida na época que a gente fazia isso, eu comprava isso aqui por R$11,00 e resolvia bem, eu tenho ainda vários estoques disso aqui, só que a lâmpada custa R$14,00, hoje, com R$22,00, eu compro uma lâmpada de LED que ilumina muito mais e a economia é muito grande, mas naquele tempo, detalhe aqui também, que a gente observou, quando eu coloquei o blindex nos apartamentos, eu queria muita luz nos apartamentos, e qual foi a minha surpresa, o pessoal alugar e falava, nossa, é muita luz, é muito iluminada, eu quero dormir, não tenho sossego, então o que a gente acabou fazendo? A gente colocou blackout, como o blackout custa caro, mais de R$100,00, R$80,00 por janela, a gente mesmo comprou um tecido bruto, assim, um rolo grande, por R$11,00 o metro, e a gente mesmo colocou as anilhas, eu não sei o nome disso aqui, e a gente mesmo fez para escurecer o apartamento, e ele barra totalmente o sol, está vendo? Esse é um apartamento muito disputado, porque ele é muito grande, embora o acabamento dele seja limítrofe, que eu tenho vergonha até de falar, mas nós estamos entre amigos aqui, ele tem a vantagem de ser grande, ele tem a vantagem de ter um tamanho muito grande, e se você percebe aqui onde a gente está, o silêncio, o canto dos pássaros, esse é o meu diferencial, no começo é difícil convencer a pessoa a vir até o bairro, depois que ela entende que vale a pena pegar um quilômetro de estrada de terra para chegar aqui, e sentir o apuro, ver a natureza, aí faz toda a diferença, para você ter uma ideia, 10 anos atrás, quando eu construí, o pessoal ficou muito contrariado comigo, meus amigos, você acha que alguém vai vir morar num lugar tão longe assim? E eu falei, olha, eu acredito, eu gosto, eu vou fazer, então nós estamos encostados numa fazenda, depois que a cidade acaba, você tem que pegar um quilômetro de estrada de terra para chegar aqui, mas quando eu achei o terreno, eu praticamente não precisei mexer com as árvores, tinha umas árvores pequenininhas, e aí a gente pegou essas árvores e plantou em outros lugares e as árvores maiores, elas foram preservadas com muito carinho e isso hoje é o meu diferencial, porque o pessoal faz kitnet para ganhar dinheiro e nem se preocupa em colocar nenhum jardinzinho, nenhuma árvore, entendeu? A gente não, a gente cultiva, cuida, mantém, um dos argumentos de venda é chamar o interessado no apartamento a vir até aqui onde eu estou, nesse deck e mostrar para ele a paisagem do bairro, olha só, vou até ficar em silêncio um pouco para você ver, olha, outra coisa, eu costumava colocar a área de serviço para todos os apartamentos e como o perfil do meu morador é um perfil específico de pessoas que vêm à cidade a trabalho e vão para casa e levam suas roupas para lavar, eu acabei fazendo alguns apartamentos sem área de serviço e retirei a área de serviço e acabei tendo que voltar atrás porque muita gente começou a pedir a área de serviço e aí eu peguei e fiz uma área de serviço comum vou mostrar ela não é muito bonita mas o pessoal usa, olha aí, olha as roupinhas penduradas num cantinho escondidinho um tanque ali tem ligação para uma máquina de lavar e aí tem outra resposta aí, se as pessoas me pedem César, tem máquina de lavar? eu digo não, tem um local para você instalar a sua máquina de lavar e aí você vai lá e coloca a sua máquina de lavar e eu aumento a sua despesa por mês em 50 reais por que aumentar a despesa? porque aqui a nossa conta de luz ela é cobrada no geral a gente recebe uma conta de luz só não tem relógio separado para todo mundo então a gente faz por rateio calcula o valor e distribui para todo mundo então quando a pessoa tem uma máquina de lavar e essa já é uma experiência ela põe uma peça de roupa todo dia e deixa batendo lá gastando água e luz e foi um morador que gostava muito da gente que nos alertou falou, olha, fui perguntar para o meu vizinho por que ele deixava a máquina ligada o dia inteiro e ele falou assim por que eu não pago nada mesmo então esses 50 reais faz a pessoa usar com parcimônia com respeito e se usar também abusar com certeza ela não consegue gastar 50 reais de energia elétrica numa máquina de lavar então isso funciona e para dizer a verdade tem pouquíssimas máquinas de lavar instaladas porque o perfil continua sendo esse é o perfil de levar roupa para a mamãe lavar para a esposa lavar para o marido lavar para lavar em casa lavar na máquina lá onde eles têm a secadora deles entendeu? então é isso esse vídeo para dar um um raio-x rápido assim no meu no meu dia a dia na minha compreensão antiga esse apartamento ficou alugado por 4, 5 anos e agora ele está sendo revisado essa é uma coisa que a gente tem o menino que trabalha comigo ele já sabe a gente quando o apartamento vaga a gente vai e revisa tudo de hidráulica elétrica faz alguns reparos de pintura alguma coisa e já fica pronto para o próximo morador e se os danos que existem ali foram danos que o outro morador que o morador que estava ali causou a gente simplesmente repassa e recebe esses valores valeu? oi? Obrigado.